Caixa Notícias A Caixa realiza nesta quarta-feira, dia 9 de junho, mais uma etapa do Auxílio Emergencial 2021. Beneficiários nascidos em junho já podem sacar em dinheiro nas mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país, nos correspondentes CaixaQI ou nas agências. O calendário foi antecipado. Antes, os saques só seriam possíveis para esse público a partir do dia 22 de junho. Os beneficiários continuam podendo utilizar os recursos no Caixa Tem para comprar na internet ou pagar direto nas maquininhas, pagar boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços. Acesse o site auxilio.caixa.gov.br e confira o calendário completo. Caixa, o banco de todos os brasileiros.